O discípulo, basta ser como seu mestre, você precisa ser como Jesus, você precisa assemelhar-se a Jesus, você precisa pensar como Jesus, falar como Jesus, relacionar-se como Jesus, Jesus, deixa eu dizer, você precisa de tal maneira, que aconteça aquilo que São Paulo disse, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, a minha vida presente na carne, eu a vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, veja, eu vou repetir o início, porque é muito importante, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, disse São Paulo, de tal maneira, ele se assemelhou-se a Jesus, que ele pôde dizer, eu vivo, claro que eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, a minha vida presente na carne, nessa minha carne, eu a vivo no Filho de Deus, Jesus, Jesus vivia nele, e ele vivia em Jesus, diga comigo, eu também quero, viver em Cristo, e Cristo viver em mim, sim, eu quero viver em Jesus, e quero que Jesus viva em mim, eu sou o discípulo de Jesus, e vou melhorar dia por dia, Amém. Amém.